Olha, a família tem casa invadida pela água da chuva e perde tudo no residencial Vale dos Sonhos. Um verdadeiro lamaçal tomou conta de todo o imóvel. É uma situação muito triste dessa senhora. Preste bastante atenção nessa matéria. Vamos ajudar essa senhora. Vamos ver. No vídeo, o desespero narrado pela auxiliar de serviços gerais, Flávia dos Reis. Instantes após a chuva inundar a casa dela com muita lama, todos os móveis foram destruídos. Senhor, meu Deus do céu, olha minha casa. Perdi meus trens, tudo. Ô, Senhor. Olha. Ô, meu Deus, meus trens, minhas coisas, olha. Guarda minha filha. Ô, Senhor. Tudo perdido. Tudo perdido, meu Deus do céu, minhas coisas. Essa tragédia, gente, aconteceu no setor Vale dos Sonhos, aqui na nossa capital. Nós estamos na rua Padre Josimo Tavares. É nessa casa aqui. Vamos entrar aqui. A Flávia está lá com uma filha. E eles perderam tudo. A casa é alugada. Mas os móveis, né, tudo que ela tinha, ela perdeu. Olha só a destruição aqui já no início, na sala. A água chegou com muita força, varreu tudo, né. Sofá, fogão, cama. Olha aquele quarto ali. Olha só. Coberto por lama. E a gente vai aqui falar com a Flávia. Olha o banheiro, a situação que ficou. Completamente destruído. Essa porta aqui quase cedeu. E aqui na cozinha, a gente observa aqui, geladeira, fogão. Tudo destruído. Flávia, quando aconteceu essa tragédia, quando a água invadiu a sua casa com muita lama, Você estava aqui dentro? Estava no quarto, deitada. Com a sua filha? Com a minha menina. Quantos aninhos ela tem? Cinco. Estava deitada? Deitada. Eu achei que tinha sido um raio, né, do barulho. Aí no que eu levantei, na hora que eu levantei ali na porta, já havia a terra. Eu só pensei que até ela saía daqui correndo. Na hora que eu fui passar aqui no corredor, veio tudo uma vez. E a água estava batendo no meu joelho. Eu pensando no choque, né, que os fios daqui caíam. Falei, meu Deus do céu. Eu cheguei lá no portão, tinha como passar, porque a água já estava assim, né, cheia de entulho. Aí eu comecei a gritar e pedir socorro. Ela gritando, mãe, não deixou morrer, mãe, não deixou morrer. E a água vindo com tijolo. Aí a vizinha que conseguiu puxar o portão, que nós passamos por baixo lá. E essa água veio ali da rua de cima? Da rua de cima, lá. Tinha um muro aqui? Tinha um muro até em cima. Aí o sabor foi tudo aí. Nós estamos na rua que fica atrás da casa da Flávia. Cadê o meio fio que estava aqui? Com certeza ele servia de contenção para a água, que invadiu aqui esse lote baldio, derrubou o muro. E a água, lama, invadiram aí a casa da Flávia, derrubando tudo. Quem tirou o meio fio que estava aqui, você sabe? Os vizinhos falaram que o pessoal da prefeitura estava aqui com a patrola, ontem de manhã, e arrancou. Mas por que eles fizeram isso? Não sei. Esse lote aqui estava cheio de mato? Tinha mato aqui, até embaixo assim tinha mato, porque já deu várias outras chuvas antes, e não tinha acontecido isso. Aí foi só passar aqui, tem até o sinal da roda aqui ainda, está ali. Mas tinha meio fio aqui então, até antes da chuva? É. E a defesa civil esteve aqui no local? Não. Não sabem ainda se o imóvel está condenado ou não, se a estrutura foi... Não tem ninguém aqui. Flávia e a filha moram de aluguel, mas precisam de ajuda para recuperarem os móveis que perderam. Cugão, geladeira, cama, TV, brinquedos, roupas, colchão. Também precisam de alimentos. Toda ajuda é bem-vinda, com alimento, roupa, toda ajuda que puder me ajudar eu agradeço, porque aqui é só eu, Deus e minha menina. Se você pode ajudar, o Pix é o telefone da Flávia dos Reis Silva. 35 9 97 14 09 59. A Flávia veio de Minas Gerais há cinco meses para tentar uma vida melhor aqui. E já está enfrentando essa barra. O endereço dela fica na rua Padre Josino Tavares, quadra 51, lote 27, do residencial Vale dos Sonhos, em Goiânia. Minhas brinquedas estragam. Meu Deus, não foi só o brinquedo dessa criança que se estragou, não. Foi o sonho de uma família. Tudo agora na lama. Tudo se foi diante da força da água. Não dá para entender como o Poder Público faz um serviço na tentativa de ajudar, segundo os moradores. A Comurg teria feito a limpeza daquele lote baldio e, de repente, teria tirado o meio fio que servia aí para barrar um pouco dessa água. A Comurg disse que vai enviar uma equipe ao local para levantar a situação e solucionar o problema. Lembrando, Comurg, que a previsão é de mais chuva para todo o centro-oeste. Essas famílias continuam correndo risco, porque essa daí já teve tudo perdido, o que nos obriga a reforçar aí esse apelo. Geralmente, a gente tem sempre alguma coisa sobrando em casa. Se você tiver algum eletrodoméstico, vamos nós nos unirmos em prol dessa família? Vamos repetir aí a chave pix dela, o prefixo é sim, o 3599740959, aparecendo a todo momento aí no seu vídeo. É a Flávia dos Reis Silva. Qualquer quantia é bem-vinda para que ela refaça a história dela, a vida dela, que se foi. Ela mora na rua Padre Josino Tavares, quadra 51, lote 27, Residencial Vale dos Sonhos. De repente, você pode aparecer por lá com doações de alimentos, de roupa, de eletrodomésticos, de colchões, de brinquedo para essa criança. Olha só, tudo, tudo, tudo em meio à lama. É um pesadelo para essa família. Você pode ajudar. E a Comunicom disse que vai chegar lá para resolver o problema, olha, resolver o problema agora, além de fazer uma limpeza completa, é reformar esse lugar ou dar a ela uma outra destinação, uma outra moradia. Ela mora aí de aluguel e ela perdeu tudo. Todos os móveis que estavam na casa foram perdidos e a pequena Raíssa, com toda a inocência, falou dos brinquedos. Se você pode fazer a doação de brinquedo para essa pequena, também faça. Os canais de contato estão aí, o PIX 3599714-0959. Esse é o telefone aí dessa mulher. E coloca o nome dela completo, por favor, novamente, Renato, por gentileza. Muito obrigado. Flávia dos Reis Silva. Flávia dos Reis Silva.